Pessoal, deixe um like que esse vídeo aqui vai sair muito caro, deixe um like por favor e agora é o meio-dia, exatamente e eu sou o Eta para fritar o ovo, tá quente, tá muito quente, você não sabe o quente que tá bom, estamos indo para o mercado, o famoso Açaí, comprar alguma coisa, fazer o mercado, no adiante ele explora a felicidade natural, aqui ó, mercado Açaí, eu vou ver uma coisa, vou ver uma coisa do preço, que todo mundo fala que tudo está caro, vamos ver se é verdade isso, que tudo está caro, vamos ver se dá para ainda viver no Brasil, fazer um mercadinho, não sei se deve, mas vamos lá. E o Brasil está dividido, ó, de uma parte Natal, adiante ele aqui, e de outra parte o Mundial, tá muito bonito mesmo, tá muito, deixa no comentário se tá bonito mesmo, olha de coração, magia que andoida. Vamos ver qual é a realidade do Brasil, com respeito, com respeito o preço, de tudo, comida, bebida, alguma coisa, eu não bebo a cor, não consuma a cor, tudo essa parte da cor, eu não posso falar se tá caro, tá barato, porque não sei o preço de nada, de refrigerante, também não tomo muito, e não desce, e retornável, por quê? É barato, né? Não é assim, não é assim mesmo. Agora sim, vamos lá, arroz, em casa, na casa tem arroz, mas é assim, é, em outro mercado que nós faz, nós compras coisa, esse arroz tá em 20 reais, aqui tem 67, tá bom, essa parte aqui se já nós compra muito, por causa de uma machia, e tá barato da cara? Tá barato, acho um 3, aí vai ser 3 reais e 45, é 3. Estou falando pra vocês que esse mercado aqui, açaí é um atacadista, é, todo mundo sabe que é um atacadista, é um mercado que vende maior e é barato também. Aqui já na parte de higiene pessoal, pode ser? Higiene pessoal, não vou falar o nome porque fica um pouco chato, né? Esse aqui é o preço, quanto, quanto? Doze. Doze? Doze? Doze. Rolos. Doze? Um folha, folha tripla. Nossa senhora, então dá pra dividir em quantas vezes? Triflação. Essa aqui seria outra parte, ok? Higiene pessoal? Promoção? Como é que é essa promoção? Quatro? Quatro, que daria, cada uma de 90 gramas? R$13,00. Não sei se pra vocês tá caro, deixa nos comentários. Vamos levar esse aqui? Vamos levar esse aqui. É, já que tá em promoção, aproveita um pouco das promoções. E o que eu falo pessoal? É, é o que eu falo pessoal? Esse mesmo sabonete aqui, aqui, que é muito famoso. Essa marca aqui. Não vou falar marca pra não. Ele, no outro mercado, no outro mercado, esse sabonete custa R$5,00. Eu sempre faço mercado pra casa. Esse mesmo sabonete custa R$5,00 aqui, ó, o preço. Que outra parte também, que seria também de higiene pessoal? Pode ser? Acel, limpeza. Acel, limpeza? Exato. Já seria essa parte aqui do que? Para nós é ace, para vocês detergente. É assim? Em pó? Sabonete? Sabonete? O detergente é da cozinha, eu acho. Bom, como que é? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários aí como é que é. Vamos pegar um? Esse aqui. Parece que nós usamos isso aqui mais que água pra beber. Esse aqui é o que, Eva? O que é isso aí? Esse detergente. Esse detergente de lava-plato. Lavar prato. Ou loza. Ou loza. Loza? Loza. Loza. Loza, então. É loza. Esse aqui já todo mundo usa. Eu acho que todo mundo usa. É o molho de inglês e milho. Milho. Milho, não. Sojo. 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 Yoyo. Seja lá, cadê lá. Cadê o Sojo? Aqui, o Sojo. Aqui, o Sojo. Aqui, ó. Sojo. Sojo. Deixe nos comentários como é que é. Sojo, Sojo. Sojo. É melhor eu pegar. É melhor eu pegar. É. É melhor eu pegar. Porque já deu. Eu sempre acho que eu levo os dois. Sempre levo o mesmo. Dois do mesmo. Tudo isso. Não é assim. Aí vai no rápido. Aqui o... O óleo. Todo mundo usa óleo. Todo mundo. No outro mercado, ele quase sempre tá em nove, dez. E aqui tá com R$7,94. Deixe nos comentários, pessoal. Tá caro ou tá barato? Deixe aqui nos comentários. Comenta, comenta, comenta. Essa parte aqui dos macarrões. Vamos lá pegar alguns macarrões. Eu não como muito macarrões, assim que só pego... Só pegaria dois? Um. Só um, porque nós não comemos muito esse macarrão. Qual o outro macarrão? Vai. Leva a batuta. De Angelis. Qual macarrão diferente aqui? Pega um macarrão diferente de De Angelis. De Angelis. É diferente. Só que a gente não come dele. É. Será esse mesmo então? Não tem mais? Meu macarrão preferido é esse aqui ó. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui de... Cores. Bora. Agora. Aqui. Farinha de... Trigo. 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 O preço da farinha de trigo. Esse é com fermento. 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 E olha aqui o preço do açúcar. Será que tá barato ou tá caro? Más, eu acho que é confitero. Acho que é confitero. Acho que c Magneto. Que gu, é? Não. Açúcar. De Angelis falou... Falou um nome estranho. Não entendi o idioma que ele falou. E deixa nos comentários. Como você chama.. Açúcar aqui no Brasil... Entendente.. O normal de casa e as pessoas que usa as que faz bolo. só o confitero. Cara, e uma coisa que eu sou muito viciado nisso aqui ó. Eu já levo dois já, eu sou muito viciado mesmo. Nossa, como eu, como eu na Venezuela, eu, nossa, sabe, eu ficava sempre pensando no momento de comer uma guanabada, que sempre era final do mês, quando dava uma, uma, não, dava como uma sacola de comida na empresa, sabe, e eles davam um negócio desse, era a mesma, a mesma marca. A mesma coisa, era essa mesma, mas eu gostava muito disso aí. Infelizmente só dura um dia, porque eu comia todo um dia. Aqui, já seria a parte dos biscoitos, a bolacha, como que é? Bolacha ou biscoito? Essas são bolacha, biscoitos, são muito bolacha. São muito vazios, biscoitos. Deixa no comentário, qual que é a bolacha e qual que é o biscoito? Qual que é a diferença de bolacha e biscoito? Dessa parte aqui, que seria da leite, eu sempre compro integral. Não é, não é a leite, o leite. O leite. É, na verdade, eu não tomo leite quase. Eu sou uma tia mesmo. Mas adiante, 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 adiante. Vamos lá, qual que é o preço da leite? Cadê a leite? 4,49. 4,49 na tacada. O que é na tacada? Seria uma caixa essa aqui. Quanto é na tacada? Com idade? Não sei se tem. Não sei, não sei o mais. D'Angeli pegou um pouco de cebola. Que a cebola tá 1kg em 7,90 reais. Ela vai pegar um pouco de zanahoria também. Que tá a esse preço aqui. Quando nós vamos pegar alguma coisa, nós pegamos alguma coisa, você comenta, isso tá caro ou isso tá barato. Deixa no comentário aí, isso tá caro ou isso tá barato. Nós também vamos pegar um pouquinho de batata. Olha o preço da batata. Aqui o ovo. Que tá, deixa eu ver o preço. Cadê o preço do ovo? Aqui. É, 12 reais. 20 ovos por 12 reais. E bom, por agora, é só isso aqui mesmo. Porque assim, eu não compro assim, já o frango, a carne, tudo isso. Eu compro em outro mercado. Que você vai num açougueiro, por exemplo. Aqui não tem açougueiro aqui. Só você pega tudo em sacola. Lá onde eu pego num açougueiro, parece que fala, você vai num açougueiro e você pega o que você quer. É tal, tal, você... O que você quer, sabe? Já é... Já é... Para mim é melhor. Vamos, vai ficar assim. E depois, já no final do vídeo, eu vou colocar mais a mistura. Quanto que daria? Por agora é só isso. Vamos lá, vamos pagar. Quanto que dá essa compra aí. Depois eu coloco o preço total. Eu vou colocar agora o preço que vai dar isso aqui. Já quando nós vamos pagar lá. E depois eu coloco o preço com o açougue. Com a mistura. Pessoal, saindo de passeio, nossa compra, nossa compra básica, que seria o básico. Essa aqui dá por um mês. É, essa aqui dá por um mês. Só faltando, como eu falei, só tá faltando a parte da mistura. Que... É, nós vamos comprar em outro mercado. É isso aqui. Essa seria a nossa parte, ó. Pessoal, deixa o like e comenta. Por favor. Eu sou pessoal, por favor, deixa o like e comenta. Aqui, ó. O total, deu duzentos e noventa com trinta e cinco centavos. É isso aqui. E ainda, a parte da compra, a parte da compra, ó. Deram de graça pra nós, ó. Isso aqui pra adiante ele bater em mim. Porque ela usa tudo pra isso, pra bater em mim. Já era aqui. Pronto, bora. Falou. Bom pessoal, já chegando aqui em casa. Já com açougue ou com a mistura comprada, já tudo comprado. Suando, porque tá muito calor, pessoal. Tá muito calor, vocês não entendem o que é calor. Eu sinto muito calor, ó. Então, aqui, nós cedeu um luxo, por assim falar. Nós comprou alguma coisa que nós tivamos a comprar, por exemplo, alguma fruta. Refrigerante, alguma coisa. E deu um total, não sei se vai dar aqui pra ver. De duzentos e setenta e sete. Da mistura. Que na realidade seria duzentos reais. De mistura só. Só de mistura. Vamos colocar duzentos. Duzentos. E vamos colocar duzentos e noventa. Vamos falar que deu um total. Uma compra básica. Que eu falo básica, assim, para nós, para um mês. Que dá para um mês. É igual. Sabe, se compra refrigerante, compra outra coisa, já é diferente. Já não é certa básica. Mas, nossa compra básica para um mês, deu quinhentos reais. Por assim falar. Não sei quanto dá sua compra básica. Deixe no comentário. Quanto dá sua compra básica, mas, noite, deu quinhentos reais. E, bom. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Será que é o próximo vídeo? Ah, não se esqueça. Deixe o seu like. E comenta muito. E se gostaram do nosso canal, se inscrevam. Até o próximo vídeo. Fátima.